Olá pessoal, uma ótima semana a todos, que o Senhor possa abençoar e surpreender a sua vida e a sua família nessa semana. Muito obrigado a todos que nos dão essa audiência nesse canal do YouTube da Missão Serra, assistindo de segunda a sexta essa série de mensagens devocionais Gotas no Deserto. Se você tem sido impactado por essas mensagens, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, contatos e familiares. Isso vai ajudar muitas pessoas a terem o mesmo alimento que você está tendo, que faz toda a diferença, não é verdade? O texto que trago para nossa reflexão hoje está em Efésios capítulo 2, verso de número 8, que diz o seguinte Porque pela graça sois salvos, mediante a fé isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse texto fala a respeito da natureza da nossa salvação. Fala de como nós obtemos a salvação. Primeiramente, ela vem pela graça de Deus. E a graça de Deus é o favor e merecido do Pai em direção a pecadores perdidos como eu e você. Nós não merecemos a salvação, porque não temos condição alguma de apresentarmos os méritos para que sejamos salvos. E a salvação também, ela se dá pela fé. E ela não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus. É o que o Senhor coloca em nossas vidas como condição para crermos na obra salvífica de Cristo e nos conectarmos pela fé, aquilo que foi feito por nós no passado, que transforma a nossa vida no presente e nos prepara para um futuro glorioso. É assim que nós obtemos a salvação. Pela graça, mediante a fé. Não é de obras, não é por obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse assim, cada um teria o direito de falar, eu fiz e por isso mereci. Todos nós só estaremos na eternidade, no céu, em novos céus e em nova terra, através de um único e vivo caminho, que é o próprio Cristo Jesus. E nesse caminho só caminham aqueles que se rendem diante da maravilhosa graça de Deus, que nos constrange, que nos leva a agradecer e tornar a gratidão um estilo de vida para aqueles que foram surpreendidos por tamanho favor e merecido. É assim que devemos caminhar. A fé não fala de obras, mas sim de um dom. Mesmo que a verdadeira fé seja autenticada por obras que a confirmem, a fé, ela é um dom de Deus. E quando nós recebemos isso, certamente vamos produzir frutos que glorifiquem o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, uma ótima semana e até a próxima Devocional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho